Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal Florenas 2. Este é um vídeo diferente para você que ama atrasanato. Pessoal, vou começar aqui falando do trabalho da Ionara, Ion Artes. Gente, essa mulher é um espetáculo, ela arrasa nas flores. Todos os arranjos dela são maravilhosos, pessoal. Então, estou mostrando aqui para vocês um pouquinho do trabalho da Ionara. Ela é gente maravilhosa. As flores desta mulher é sensacional, cada arranjo, um mais lindo que o outro. E ela está lá no Instagram também, né? Se puder ir lá, dar uma olhada nas artes dela, gente, é sensacional, tá bom? E parabéns, Ionara. Você serve de inspiração para muitas pessoas, tá? Olha, gente, não tem como não admirar, né? Olha que coisas mais lindas que essa mulher faz. É orquídea, é copo de leite, todas maravilhosas, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero falar um pouquinho a mais de cada uma. E aqui, pessoal, é a Rose Souza. A Rose Souza, ela também faz lindas flores, tá, pessoal? Ela faz muitas flores com as extensas da Janaina Cordeiro Arts. Ela está participando do concurso de flores realista. Vai lá, curte a foto dela, compartilha, ajuda ela a ganhar esse concurso. Ela arrasa nas flores, gente. Ela faz uns arranjos muito lindos. Cada vez está um melhor que o outro, pessoal. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouquinho do artesanato da Rose Souza. Tem a página dela no Facebook e também tem a página dela lá no Instagram, tá, gente? Muito lindo ela. Show de bola. Show de bola mesmo. As flores da Rose. Olha essa orquídea sapatinho. Gente, um sucesso. Esse cróton, essa folhagem que ela fez. Show! A foto perfeita. Tudo perfeito, gente. Olha esse arranjo também misturado. Fica bem legal, né? E aqui também, pessoal, da WandaArte EVA. Está lá no meu grupo de WhatsApp. Essas duas fotos que eu consegui pegar lá dela, lindas também, tá? E aqui uma amiga também que é do meu grupo da WhatsApp, que é a Danilda Brito. Eu selecionei essa foto que foi de um desafio que nós fizemos no canal, né, de casa de duende, de fada. E ela arrasou. Eu sou apaixonada por essas fotos dela. E aqui também vou falar da Florezely, tá? Florezely é uma amiga também, querida. Está sempre lá no meu canal comentando. Separei algumas fotos dela, roubei algumas lá, né? E coloquei aqui pra você, gente. Ela faz lindas flores, né? Eu conheço ela como Eliane Ratinho, mas é, não fez, ela está como Florezely. Isso aqui ela fez baseada lá no meu canal. Coisas da Rita, que é uma cliente minha também, que arrasa. Pessoal, quando a Rita postou essas fotos das suculentas, né, e cactos, nossa, eu amei. Achei todas lindas. Falei, vou roubar todas essas fotos da Coisas da Rita, que é a Rita Duarte, e vou postar aqui pra vocês, né? Lógico que esse trabalho é muito lindo. Vale a pena, né, compartilhar pra vocês, pra vocês verem que artesanato é sim uma coisa lucrativa, tá? Tem também, pessoal, a Cassia Maynard. Também é uma linda, que ela faz lindos arranjos, tá, pessoal? Um mais lindo que o outro, ela faz boneca. Os arranjos dela são sensacionais. Eu amo os arranjos dela, né, o jeito que ela monta, as cores que ela coloca. Eu acho muito lindo, né, as flores da Cassia Maynard. E também a minha amiga aqui, né, minha administradora do meu grupo de WhatsApp, que é a Estela, que a Estela Arte também faz umas flores muito lindas. Tá meio assumidinha, né, mas eu não poderia deixar de lembrar da Estela, minha amiga e minha DM, né, do meu grupo do WhatsApp. Gente, essa daqui é a Amanda Arte. Eu tenho ela no meu Facebook, eu acompanho o trabalho dela. Ela faz uns trabalhos pedagógicos, né, muito lindo com EVA. Nossa, o desenho dela é muito lindo, tá? Ela, o foco dela é mais essas, né, mais pedagógico, fala assim, né? Muito show de bola. E também o artesanato da Doce Amora. Tá? Gente, acho que é de biscuit, se eu não me engano. Eu peguei algumas pessoas que eu tenho como amigos no meu Face e fui procurando qual os artesanatos que eles faziam. E eu gostei desse aqui também, que eu achei muito fofo, tá? Aqui a Ana Luartes, que é minha amiga e minha DM lá do meu grupo do WhatsApp, não, do Facebook. Ela é minha DM do grupo Artes Lourenos lá no Facebook. Também faz um artesanato bem bonito. Eu amei esse abacaxi, falei pra ela que eu vou copiar, ela autorizou. Então, em breve eu faço ele aqui no canal pra vocês também, tá? Então, eu separei algumas fotos aqui da Ana Lu pra mostrar pra vocês que é minha DM. E é um jeito de agradecer ela por esses longos anos, né, que ela sempre tá me ajudando. Esses pastazinhos, gente, eu achei que era de verdade, vocês acreditam? E a Sandra Artes, pessoal. A Sandra Artes, nossa, a Sandra sem palavras. Eu babo nos arranjos da Sandra, né? Eu acho os arranjos dela muito bem montados. A ideia de colocar as flores, ela é um sucesso, gente. Não tem nem o que explicar aqui sobre a Sandra Artes. Eu peguei algumas fotos dela, fui lá no Face, procurei, revirei ali, revirei lá. E peguei algumas fotos que eu gostei, achei bem legal. E vale muito a pena divulgar, porque essa menina, ela arrasa. Olha essa orquídea, gente. Sou apaixonada por essa orquídea da Sandra Artes. Um sucesso. E aqui, pessoal, é o buquê Eli. Ela tá no meu Facebook, tá? Eu acho muito lindo os buquês da Eli. É muito lindo, tá? O Face dela acho que tá assim mesmo, com o buquê Eli. E eu achei lindo. Separei algumas fotos exclusivamente que tava com o nome dela pra, né? Aparecer bem o nome dela na foto. Muito lindo. Olha isso, forma de coração. Olha essa cascata, gente. Show de bola. Até eu queria um buquê desse pra me casar de novo, né? Lógico. A Cleide Alves Arts. É uma fofa, uma linda. Tá no meu grupo do WhatsApp, tá no meu hall de amigos do Facebook. Ela faz lindas flores, gente. Ela faz essas meia topiária, né? Ela faz buquê. As rosas dela são lindas. O artesanato dela é lindo. Você vê o quanto a pessoa se dedica com carinho, com amor, naquilo que realmente faz, gente. Muito linda, Cleide. Tá de parabéns. Essa foto aqui, pessoal, é da Rosalia Soares. Eu amei. Só tenho essa foto, mas eu amei esse trabalho. E a minha amiga, querida, linda, mineira. Tá uma gata nessa foto, Edira Marauartes, que é do canal Edira Marauartes. Vai lá, se inscreve, curta, comenta, compartilha. Gente, a Edira é fofa também. É uma amigona minha. Não conheço pessoalmente. A gente é amiga de WhatsApp, né? Mas gosto muito dela. Pego um carinho muito grande por ela. Ela também faz lindas flores. O canal dela tá crescendo. Se você não for inscrito, vai lá. Vai ter muito conteúdo. Ela tem umas ideias maravilhosas. Olha esse quadro do pavão. Gente, o que que é isso, né? Se eu morasse perto, ia catar esse quadro pra mim, gente. Porque olha que lindo. Que coisa mais linda pra você colocar na sua sala, na sua entrada, né? Muito lindo, pessoal. Ela tá no meu Facebook e também tem o canal dela que eu vou deixar os links aqui, tá bom? Olha esses brincos também que ela fez. Ela arrasou. Umas ideias muito boas, gente. E agora, esse mês, ela tá fazendo só de orquídeas, né? Então, ela tá trazendo muito conteúdo de orquídeas, né? Pro pessoal aproveitar. Tem com extensos, tem sem extensos. Então, bem legal mesmo, gente. Ela fez também, pra encerrar aqui, esse buquê. Ficou um espetáculo. Muito lindo, gente. Também não poderia deixar de falar da Rosa Elma Arts, também, que é uma lindona. Sempre tá ajudando, né? É uma grande artesã. Admiro demais ela. Usa o artesanato dela, as flores, os complementos que ela cria, que ela inventa. Gente, é uma artesã de mão cheia. Eu sou muito admiradora da Rosa Elma, né? Ela tem uma inteligência, assim, pra complementos, pra montar arranjo, que eu acho sensacional. Olha essa orquídea que ela fez. Eu também achei muito bonito o jeito da montagem, né? Que ela sempre tá criando jeitos novos, vídeos novos. Tem a criatividade muito boa, gente. Também ela tem o canal no YouTube, tá? Então, vai lá, se inscreve no canal da Rosa Elma Arts. Ela também é parceira da Janela Cordeiro, junto comigo. E arrasa, viu, pessoal? Também quero falar da Cintia Flores Mimos. É um canal pequeno. Ela tá no meu grupo do WhatsApp, mas também o conteúdo dela é muito bom, gente. Ela tá no YouTube, tá bom? Vai lá no canal da Cintia Flores Mimos. Gente, o artesanato dela é muito bom. Tô mostrando aqui pra vocês, pra vocês conhecerem, né? O canal dela. Vale a pena, pessoal. Se inscreve. Eu vou deixar os links tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? E aqui eu vou falar também um pouquinho do artesanato da Taimafra, né? Que ela tem uma galeria Casa das Artesãs. Ela dá aula lá, faz um trabalho muito bonito. Eu pedi pra ela algumas fotos, né? Então, essas fotos que eu tô passando aqui é da Taimafra, gente. Ela também faz umas flores muito lindas, tá? Olha aqui, que lindo. Ateliê Sonho de Menina Artes de Florezinha EVA. Muito linda, né, gente? Olha que coisa mais fofa. Essa aqui, pessoal, pra encerrar... Encerrar não, pra continuar. É da Edi Artes, que é Edisângela. Tá no grupo. No grupo. No grupo, não. No grupo, gente. Lá do Jorge, né? Que é um querido também no grupo da WhatsApp. Acho que ela entrou esses dias, se não me engano. Ela postou umas fotos lá. Eu falei, posso colocar no meu grupo? Ela falou, pode. Então, ela arrasa também, tá? Parabéns, Edi. Pessoal, esse vídeo foi um vídeo rápido, mas que eu fiz, né? Com o maior carinho pra vocês, né? Pra homenagear essas muitas artesãs que tem, que existe aqui, né? Muitos não conhecem. É um jeito de divulgá-las pra vocês, pra vocês conhecerem mais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta e compartilha, tá bom? Beijinhos, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.